Mano, mas que bosta de jogo, esse jogo é um lixo, velho, o controle simplesmente não funciona, velho, por quê? E aí, gente, beleza? Cara, eu estava aqui e jogando o Superman 64, mas na verdade eu não estava jogando, eu estou encenando aqui para parecer um ator da Globo. E o que está aqui na fita é Mario Party, velho, nem é Superman. Mas, cara, entre nós, esse Superman aqui que saiu para esse consolezinho ilustre Nintendo 64 é uma verdadeira bosta, sabe disso, né? Bem, nem todo jogo de herói era bom, cara. Muitos tempos atrás, na época desses consoles dos computadores antigos, tentativas de criar jogos de super-heróis eram constantes, cara. A gente tinha diversos jogos de super-herói, mas nenhum dele conseguia beirar uma perfeição ou ser um jogo minimamente grandioso. Sério, eu lembro que eu joguei no PS1 o jogo Batman Hobbit, que era um verdadeiro desastre, embora eu ame aquele jogo, eu sei que ele é bem ruim. E o Superman 64 também não é uma grande coisa. Antes da gente ter os jogos consagrados da franquia Arkham, ainda bem que os jogos do Batman atuais são maravilhosos, eu simplesmente amo o Batman. Isso nem sempre foi assim, velho. Tiveram vários jogos de super-herói aí e que nenhum deu certo. E esse aqui é um desses. A gente vai falar hoje do Superman 64, o peor jogo criado da história do Nintendo 64, provavelmente. E que foi um desastre tão absurdamente grande que ele é relembrado nos anais da história até os dias de hoje. É tristeza. Não se esqueça antes de começar o vídeo, deixa o seu like aqui pra fortalecer o canal. Esse vídeo dá bastante trabalho de fazer. E não é um vídeo que dá muita view aqui no canal, mas eu curto bastante fazer esse tipo de vídeo. E eu sei que tem muita gente curtindo também, então dá aquele fortalecimento muito rápido. E se inscreve no canal se você não é inscrito. Vamos falar desta bizarrice aqui que ocorreu. Bem, jogos de super-herói, como eu falei, nem sempre foram muito bons. A gente tinha um jogo aqui ou outro, ainda mais do Superman. Tinha o Superman do Mega Drive, que era mais ou menos o melhor jogo do mundo. Mas era até algo interessante de se jogar. Mas aí tiveram a ideia de criar esse Superman, que se chama The New Superman Adventures. Que todo mundo chama de Superman 64. Mas esse é o nome real dele. Mas simplesmente colocasse o nome porque ele era do Nintendo 64. Bem, esse jogo ele saiu em maio de 1999. E foi um gigantérrimo fracasso de críticas, velho. Mas o que diabos ocorreu... Que susto, velho. Mas o que diabos ocorreu com esse jogo? Como ele veio a ser uma merda? Como sempre, a gente vai voltar nas origens, lá no comecinho de tudo. Bem, dessa vez a gente não tem ligação com o John Romero ou o John Carmack, igual foi no game do Knooke. Embora tem minha fitinha de Quake aqui, que quase ninguém jogou Quake no 64. Mas ninguém jogou no PC. Mas não tem nada a ver com Quake esse vídeo não, mas eu queria mencionar. A gente vai pra um lugar bem mais longe do que os Estados Unidos. Agora a gente vai lá pra França, numa produtora francesa. Onde dois irmãos existiam e gostavam muito de jogar videogames. E consequentemente desenvolver jogos. Um deles era Eric Kai e o outro Revin Kai. Dois irmãos aí assíduos no mundo dos videojogos. Esses caras aí acabaram montando uma empresa que veio a se chamar Titus Interactive. Que lançou durante toda a sua história centenas de jogos. São jogos de 90s? Nem tanto, mas lançaram muitos jogos ali no tempo que ela existiu. Bem, esses caras aí lançaram jogos para os principais consoles de suas épocas. Então foi lançando ali para o tempo inicial dele, como o Nintendinho, Amiga, Comodoro. Até os consoles mais atuais, como o Nintendo 64, o PS2, o PSU e por aí foi. Titus não é conhecida por nenhum grande ou gigante lançamento. Talvez ele seja mais conhecido por esse fracasso aqui. Mas ela teve jogos bons no meio de suas centenas de jogos. Como o Press Strike Man, que era um jogo de plataforma que você controlava no Homens das Cavernas. E aquele jogo era até muito bem feito. E também tinha um grande concorrente ao Top Gear. Que era o Lamborghini American Challenge. Que era um jogo bem legal de corrida. Então eles já tinham uma boa experiência de mercado. E eles queriam realmente realizar aí um jogo nunca antes visto. Um jogo muito bom para os padrões da época. Que era um jogo do Superman. Mas a Titus veio antes de tudo isso se tornar até uma boa empresa. Juntou um bom capital. E comprou até a Interlay Entertainment. Se você não conhece, ela é basicamente a criadora do Fallout 1, 2 e Brotherhood of Steel. Antes dele ser comprado pela Bethesda. E aí, né, claro, a Titus não teve grandes participações no desenvolvimento do Fallout. O Fallout 1 e o 2. Porém lá no Fallout, que saiu para os consoles, cara. O Brotherhood of Steel, que eu acho que ninguém jogou esse jogo. Eles tiveram um grande papel ali no desenvolvimento desse game. E depois, né, aí o Fallout foi vendido para a tia Beth. Mas ok, estamos aqui no ano de 1997. E3, um ano alegre e divertido. Diversos anúncios aí de jogos muito interessantes. E um deles que foi anunciado foi o Superman. E que gerou uma comoção boa, velho. Afinal, Superman é um jogo de super-herói. Super-herói vendem muito, mano. Até hoje vocês estão vendo os filmes aí da Marvel e da DC. Vende igual rios de dinheiro. Então, a galera foi a loucura, velho. Porque o jogo de super-herói é muito bom. E não é algo muito fácil de rolar. Porque você precisa de uma cacetada de licenciações ali das produtoras para poder realizar esse jogo. Isso que é uma propriedade intelectual. E bem, o mais difícil a tia nos conseguiu. Ela conseguiu uma licença da Warner para finalmente produzir o seu jogo do Superman. E nada poderia dar errado. Né? E bem, em 97 eles assinaram com o Warner. Ali ajeitaram tudo e começaram o desenvolvimento do jogo. Eles assinaram, inclusive, desenvolvimento para três plataformas. O jogo do Superman para o Game Boy, que veio a sair. E que era um jogo de plataforma bem mais simples. O jogo mediano, nada muito desastroso. Mas também nada muito grandioso. Ainda mais pelos problemas ali de limitação da plataforma do Game Boy. E também para o Nintendo 64 e para o PS1. Eu nunca vi o Superman no PS1, né? Então vocês sabem que deu alguma treta. Mas para isso aqui ele saiu. Bem, a ideia do jogo era fazer um jogo bem livre. Onde você poderia ser realmente um super-herói. Essa pelo menos era a ideia de um dos irmãos. E eles queriam fazer um jogo que você poderia voar e transitar pela cidade de modo livre. Usar os poderes do Superman. Você estaria realmente na pele de um homem de ar. Você estaria feliz da vida. Era tudo para dar certo. Então em 97 foi mostrado o jogo. Em 98 foi mostrado um protótipo do jogo. Que estava bem bugado até. Mas lembrem desse protótipo. O desenvolvimento do Superman, vocês viram que ele saiu em 99. Então diferente de todos os jogos que a gente falou até agora. Ele não foi um jogo que atrasou horrores nem nada. Ele atrasou no máximo 6 meses para poder sair, cara. Então foi até que tranquilo em relação a tudo que a gente já viu aqui nesse quadro. Mas, teve dois probleminhas. Dois grandes problemas chamados Warner e DC. Sim, eles deram a licença para você fazer o jogo do Superman. Mas, os caras queriam ditar a regra do jogo. Eles queriam falar o que deveria modificar no jogo. O que não deveria fazer no jogo. E eu acho que como muitos sabem aqui, cara. Uma empresa que não conhece muito de videogames. Querer influenciar, querer fazer alterações em um jogo. Colocando-se de veras limitações. E atrapalhando a criatividade dos desenvolvedores. Muita coisa de certa não vai sair daí. E foi exatamente isso que aconteceu com o Superman. Então tá, tudo bem. O jogo ali começou o seu desenvolvimento. E muita coisa começou a ser mostrada. Inclusive, teve um adema ali do jogo, um protótipo. O Superman voando pela cidade. Que não funcionava muito bem. Mas, ainda era um protótipo. Então, tudo bem. Até lá vai ficar bom. Ainda tem 12 meses de desenvolvimento aí. Tempo pra cacete. Dá pra fazer esse jogo aí. Mas, a Warner DC passou basicamente 80% do desenvolvimento. Dando pitap em coisas pra alterar. Eles queriam alterar diversas coisas. Eles escaparam até habilidades do Superman que não podiam ser mostradas ali, velho. E o pior de tudo. Os caras falaram que não podia bater em pessoas reais. Não queriam ver um Superman bater nem em bandido. Porque bandido é uma pessoa real. E aí, velho. Cada hora era coisa nova no meio do desenvolvimento. Isso daí atrasava, atrasava. E os caras basicamente eles faziam mudanças. Que a Warner e a DC pediam. E não conseguiam tocar o projeto pra frente. Polindo as mecânicas do jogo nem nada. E o projeto, ó. Foi ficando cocô. E bem, esse negócio do Superman não poder bater em pessoas reais. Foi o que até modificou totalmente a história do jogo. E pra quem jogou essa desgraça aí. Sabe que o jogo simplesmente se passa dentro de um mundo virtual. Então, essa mudança da Warner aí. Fez o jogo mudar a sua história principal. E que basicamente é que o Lex Luthor prende a Louise Lane. E mais personagens lá dentro. E que você tem que entrar nesse mundo virtual aí pra salvá-los. E aí é a desculpa de você bater nas pessoas lá. Porque eles são programas. Não são gente de verdade. O jogo não teve muito tempo pra ser desenvolvido. Ele saiu em 99, na data que ele tava prevista. E saiu totalmente escapado. Lembra daquele protótipo lá então? O jogo era basicamente aquele protótipo com algumas melhorias e alguns polimentos. Bem, a primeira coisa era aquela apresentação enfadonha do jogo. Aqueles menu ali que você escolheu a dificuldade. E ele começava com uma cutscene, acho que de 20 segundos. Mostrando os personagens ali, entrando no mundo virtual. E... Você tava lá, de repente. Tipo, não dava, não contava nada do que aconteceu. Como o Superman foi parar ali. E você já entrava ali no jogo. Já via aqueles bendito daqueles anéis desgramados do Superman. Aqueles anéis ali, acho que foram a pior coisa que eles inventaram daquele jogo. Porque era horrível. Não porque ter um sistema de anéis, porque o Totoro assim, ficar passando como um retrasado com o Superman. Já não seja horrível o bastante. O grande problema... Os controles. Cara, era uma bosta. Cara, você controlar o Superman voando, velho. Era basicamente um movimento de ninja. E contando com muita sorte também. Porque ele tinha que ter sorte de obedecer o comando que você fez. Sério, era terrível, velho. Você não tinha muito controle do Superman voando. Então, você não conseguia nem frear direito. Frear, né? Desacelerar o personagem. E nem sequer controlar direito o voo mesmo dele. Porque ele simplesmente não obedecia direito aos comandos. O que fazia ser muito frustrante passar por anéis naquele jogo. E não mais. Ainda tinha um timer em cima da tela. Que ficava contando o tempo ali. E se você perdesse muitos anéis ali, era o suficiente pra dar um Game Over. Então, você via a tela de Game Over simplesmente porque não. Não, não é porque você é ruim. É porque os controles não funcionavam. Então, acabava que no jogo você passava controlando um Superman de Chernobyl. E que você decorava quase o caminho dos anéis. Tanto que você perdia, velho. E acabava que o jogo ficava igual a minha vida mesmo. É uma merda, mas acostuma. E eu acostumei a passar daqueles anéis com o tempo. Mas que vira e merda e dava merda. E você errava e dava Game Over. Então, nunca era 100% isso aqui. Demorar era chato. E bem, o Eric sempre falou em entrevistas aí. Ele sempre deixou bem claro que a culpa sempre foi da Warner. E cara, não era só isso que tinha no jogo. Realmente, muitas coisas haviam sido capadas. Como menos poderes de Superman. E as missões eram simplesmente repetitivas demais. Além de você só passar por anéis. Às vezes você tinha que pegar alguns carros. E ali jogar os carros. Ou simplesmente levar um carro até tal lugar. E voar e entrar nas áreas fechadas. Que, meu Deus. Era difícil andar com o Superman nesse jogo, velho. Cara, já era difícil voar. Pra andar, parecia que você tava voando. Porque era muito difícil também. Só que era até pior, velho. Porque pra você girar o Superman, aquelas câmeras... Não, não. Um pesadelo. Era muito ruim. E ainda tinha uma lutinha. O jogo tinha luta ali no combate. Que era uma vergonha. Nível 3, né? É um desastre aquele combate. Quando dava vontade de chegar. Jogar a fita do Superman fora. E jogar meu Banjo Kazui. Que era muito melhor, velho. Porque esse jogo era um verdadeiro teste de paciência. Fora isso, ainda tinha diversos bugs. Nas missões mais pra frente do jogo. Você era bem comum cair em buracos infinitos ali escuros. E que você era obrigado a reiniciar o jogo. Desligar o videogame. E começar a missão tudo de novo. Que era um pé no saco também. E pior ainda de você perder por controle bosta. É você perder por um bug que você não tem controle nenhum ainda. Bem, um fato interessante desse jogo. É que você podia tirar os anéis. Se você colocasse o jogo no modo fácil. Os anéis desapareciam. Então, tipo... 80% do seu pesadelo ia embora, né? Não ia não. Porque o jogo fazia você ter que zerar ele duas vezes. Pra você ver o final verdadeiro. Então você chegar na penúltima missão lá. A missão do metrô. Acho que era a penúltima. E aí o jogo falava que você não pode avançar. Que você tem que jogar no normal. Aí você ia jogar no normal. Aí pra ir pra última missão. Você tinha que ter jogado no mais difícil. E aí ia você jogar o jogo todo de novo. Do início, mano. Eu acho que ninguém zerou essa bosta nesse jogo. Porque você jogar duas vezes essa merda, mano. Você tem que ser muito ninja. E você tem que ser muito paciente. Porque na moral. Aí você fala pra mim. Mas, pô. Você vai jogar o jogo e você não vai ver o final do jogo, mano. Pô. Pelo menos deve ter alguma surpresa. Deve ter alguma surpresa nesse final do jogo. Deve ser interessante. Sei lá. Né? Eu vou dar o final pra vocês aí. Olha o final do jogo como é que é. Muito bem. Você conseguiu tirar seus amigos desse pesadelo. Eu também saindo desse jogo. Tô me sentindo saindo do pesadelo também. Mas, no mundo real. Lex ainda está lá. É, e com essa cena de Globo Repórter, o jogo simplesmente acaba. Você não perdeu muita coisa se fazer um 08 de jogo, não. Tá? Fica tranquilo. E, bem. O jogo foi devastamente criticado pela mídia. Pela crítica por todo mundo. Porque, realmente, ele era horrível, cara. Os controles dele era algo que fazia você querer desistir logo nos minutos iniciais desse jogo. E ele não tinha nada de atrativo, cara. Era uma série de repetições de missões. De fazer sempre, 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 sempre a mesma coisa. Bater em inimigos. Andar em anéis. Pegar carrinhos. Que nem sempre ele pegava os carrinhos direito. E isso era Superman 64. A grande limitação de um jogo que poderia virar ser um dos melhores jogos super-herás, quem sabe? Ou, pelo menos, um jogo bem lembrado. Que caiu na história como um dos piores de todos os tempos, graças ao Warner. Com suas grandes intervenções. Bem, por incrível que pareça, o jogo, ele vendeu 500 mil cópias. O que é um número muito grande. Pra título de exemplo, aqui pra vocês, eu tenho o World Cup 98. O jogo daí, que vendeu na época da Copa de 98, cara. Então, ele surfou numa onda absurda de futebol. Esse jogo aqui, ele vendeu mais ou menos um milhão de unidades, cara. Pra você ter noção. Então, tipo, Superman vendeu 500 mil. É um número muito alto pra um jogo tão merda que foi. E claro que isso foi, sem dúvidas, graças à marca ali, ou à foto do Superman. Ali na capa, que muita gente comprou, obviamente. E não tinha, naquela época você não tinha review, mano. Você não lia na internet pra ver se o jogo era bom ou não. Você via, pô, Superman, legal, vou jogar, você pegava e jogava. Era basicamente por isso que o jogo vendou demais. Mas, né, se você acha que a empresa ganhou só lucros, infelizmente não. Porque a Titus falou que quase grande parte desse lucro aí foi no desenvolvimento do mesmo jogo que ia sair pro Playstation 1. Que foi cancelado, porque não saiu a tempo e o contrato com a Warner expirou. Ainda bem, eu acho, né? Eu acho que ninguém perdeu nada. Mas que também expiria uma grande grana. Bem, a Titus, ela foi fechada em 2005. Mas o Superman não causou nenhuma falência nem nada a ela. Simplesmente ele não deu tanto prejuízo, mas também não deu tanto lucro. Mas que sim, foi reconhecido como um dos piores jogos de todos os tempos. Ele sempre vai ser lembrado por ser um enorme e desprezível fracasso, cara. E, infelizmente, é isso aí. Bem, eu fico aqui com o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de contribuir com o like aqui pra ajudar nós. Esse tipo de vídeo dá trabalhinho. Então, muito obrigado. É nóis. No próximo vídeo. Rui!